Tá, ó, Bolsonaro editou a medida provisória, né, o governo dele editou a medida provisória aí desses 200 milhões de reais, que tá todo mundo dizendo que é insuficiente, mandou lá os ministros pra Bahia, ok, beleza, mas veja só, a política, minha gente, vocês sabem disso, todos nós que somos eleitores sabemos disso, política é muito gesto, né, é muito símbolo, é muita imagem, é, não tem como. E onde é que tá o Bolsonaro? O Bolsonaro tá andando de jet ski, tem a foto dele aí com, ah, tá aí, ó, tá lá no meio da praia, andando de moto aquática, jet ski, jet ski, quase não sai o jet ski aqui, jet ski, jet ski, é, causando lá aglomeração, beleza, aí essa foto que viralizou hoje com a filha dele, a Laura, de 11 anos, a Laura não tá muito feliz não, mas tá ali, deve tá pegando uma chuva, tá com cara de tá chovendo também um pouquinho lá no litoral de Santa Catarina. Mas tá lá o Bolsonaro, com o celular na mão, curtindo, curtindo. Ai, 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 o que que a turma fez na internet? A internet subiu a hashtag hoje, Bolsonaro vagabundo. Foi o assunto mais comentado no Twitter na tarde de hoje. As duas e meia já eram 32 mil, quase 32 mil e 500 publicações na rede social no Twitter com a hashtag Bolsonaro vagabundo. E aí o Bolsonaro deu uma entrevista, deu uma entrevista lá pra imprensa de Santa Catarina, pro portal ND+, e ele disse que pretende manter a folga de final de ano, pretende continuar por lá. Não tem nenhuma agenda oficial marcada em Santa Catarina, ele tá curtindo mesmo, descansando. E a previsão de retorno pra Brasília é somente na próxima segunda-feira. Questionado pelo portal lá de Santa Catarina, se pretendia interromper a folga de final de ano por conta da crise na Bahia, das chuvas e tal, o presidente disse, espero não ter de retornar antes. Legal, né? Espero não ter de retornar antes. E aí o Wilson Lima, que escreveu essa nota pra gente, colocou que, em contraponto ao Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, como eu disse há pouco, interrompeu seu recesso pra reunir com a bancada da Bahia e discutir as ações emergenciais para o Estado. Olha, minha gente, não é à toa que, em três anos de governo, estamos concluindo o terceiro ano do governo de Jair Bolsonaro, ele foi o presidente deste país que mais foi alvo de pedidos de impeachment. Foram 143 pedidos de impeachment até aqui. nenhum deles, você sabe, foi pra frente. Aí o PT, o PT do Lula, tem liderança nova na Câmara, o deputado de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, ele deu uma entrevista pro site Congresso em Foco, a gente até colocou no nosso site hoje mais cedo, dizendo que em 2022 o PT precisa aumentar a oposição a Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ah, para, para, vocês não convencem ninguém, não, teatrinho. O PT em nenhum momento quis o impeachment de Jair Bolsonaro. O PT em nenhum momento quis chamar a sua militância pra ir pras ruas, mesmo depois da pandemia melhorando com a questão da vacinação avançando. Não quiseram, eles não quiseram o impeachment de Bolsonaro. Lula ficou caladinho, agora que fez essa viagem pra Europa e tá começando a aparecer mais. O PT quis manter Jair Bolsonaro no comando deste país, sangrando, porque sabia que o Bolsonaro seria o principal cabo eleitoral do ex-presidiário Lula. O PT sabia que manter Bolsonaro assim seria a melhor coisa. E aí estão colhendo até agora, estão colhendo os resultados disso. O homem lidera as pesquisas, de todas as pesquisas ele lidera, de intenções de voto. 143 pedidos de impeachment. É óbvio que esse homem tinha que ter saído do Planalto. Mas o Centrão nunca foi tão feliz na vida. Nunca, nunca se conseguiu um orçamento secreto desse jeito. Nunca conseguiu se encarar um presidente da república como café com leite. É o que eu escuto das lideranças políticas aqui nos bastidores. Bolsonaro é café com leite. Sabe o que é café com leite? Você lembra? Ah não, o Fulano é café com leite. Ele tá brincando, mas a brincadeira, tudo que ele fizer, sabe? Um, dois, três, salve todos. Ele é café com leite, é o menorzinho. O Bolsonaro é café com leite em Brasília. Ninguém leva esse homem a sério, não. Vem cá, vocês acham que o Ciro Nogueira leva Jair Bolsonaro a sério? Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Vocês acham que ele leva o Bolsonaro a sério? Ciro Nogueira é, olha, tem anos de política para sentir o faro e saber, opa, nesse aqui eu posso, nesse aqui eu posso montar. Foi isso que o Centrão fez, um cálculo muito perverso. Não vou aqui, desculpe o clichê, dourar a pílula e parecer que foi uma grande estratégia política do Centrão. Não, isso é perversidade, isso é maldade. Deixaram um sociopata no poder esse tempo todo, no meio de uma pandemia, falando as asneiras, falando as aberrações que esse homem falou, cometendo os crimes de responsabilidade que cometeu. Valeu a pena para o Centrão? Parece que valeu. Valeu a pena para o PT? Parece que valeu, petistas. Parabéns. Parabéns, senhor Lula. Socialista, democrata, parabéns. Você está bem. O Centrão está bem também, ou se está. Eu não sei como é que os senhores conseguem colocar a cabeça no travesseiro. Eu sei, eu sei porque eu lido com os senhores todos os dias aqui em Brasília. Dormem tranquilos. É muita ingenuidade minha ainda, achar que vão dormir preocupados com o país. Dormem tranquilos. Bota até um dinheirinho do orçamento secreto por debaixo do travesseiro, para ficar mais fofo o travesseiro. Preocupados ficamos nós aqui. Ai, ai, vamos lá. Veja só, põe na tela essa notícia do Wilson Lima, o ultimato do partido ligado ao Universal. Olha aí. Olha aí. Até um mês atrás, mais ou menos, a gente falava aqui em Brasília o seguinte, ouvindo das lideranças políticas, dos presidentes de partido, Bolsonaro vai caminhar rumo à reeleição, com três partidos firmes com ele. O PP do Ciro Nogueira, que hoje é ministro da Casa Civil, não nos esqueçamos disso. O PL do Valdemar Costa Neto, que acabou sendo o partido escolhido por Bolsonaro para se filiar, hoje Bolsonaro é do PL. você que acordou hoje somente, Bolsonaro é do partido do Valdemar Costa Neto, tá? Aquele mensaleiro, mensalão, tá? Bolsonaro é do partido dele. E o Republicanos, por conta da base dos evangélicos. Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal. Embora eles juram que são coisas diferentes, uma coisa é o Republicanos, outra coisa... É claro que são coisas diferentes. Mas o presidente do Republicanos é o deputado Marcos Pereira, bispo licenciado, da Universal, enfim... É o partido da Universal. É o partido ligado à Universal. Pois bem, o Wilson Lima apurou que tem deputados do Republicanos dizendo o seguinte, olha, não vai dar certo, não. Não vai dar certo a gente caminhar com esse homem, não. Porque ele tá perdendo muita popularidade. Então, vamos deixar até março do ano que vem pra decidir se a gente continua ou não na base de sustentação do governo. Sabe qual é o problema, minha gente? Na Câmara, a grande preocupação dos partidos, e é a principal preocupação dos partidos, é eleger deputados federais. Porque vocês sabem que o dinheiro do fundo partidário ele é calculado com base no tamanho da bancada que o partido tem. No tamanho, a quantidade de deputados que o partido tem na Câmara. Certo? Então, o que eles querem é eleger. E o temor é... Eles são muito pragmáticos. Eles não estão preocupados comigo ou com você. Não estão. Estão preocupados com eles. Estão vendo que o Bolsonaro tá perdendo força. Os caras estão nas bases agora. Estão sentindo... Estão sentindo ali o faro dos eleitores. E não vão querer caminhar com o cara que vai perder. Daqui a pouquinho, essa turma tá no colo de quem vai ganhar. De quem acham que vai ganhar. Como já tá acontecendo, com tantos indo pro colo do Lula. Então, foi dado o ultimato do Republicanos para o Jair Bolsonaro. Até março do ano que vem, eles decidem se continuam ou não na base de apoio do governo. Ok? Tchau. 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 Tchau.